Para buscar explicação, por mais que a gente pense, a vida é um dom de Deus, e é sempre o bem que vence, E a palavra divina, é lá que nos ensina, e o pensamento convence, sei que muitos não entendem, a cultura que a gente segue, Mas a união e a humildade, só cresce e não há quem negue, enquanto muitos pensam em briga, nossa bandeira florida, faz milagre para quem segue, Vejo o amor que cresce, no coração do fiel, debaixo de sol e chuva, cumprindo um lindo papel, pois está no coração, essa nossa devoção, para mim é um troféu, Seguindo os passos de Cristo, eu levo o evangelho, seguindo a paz e o amor, desvendando os mistérios, para todos eu digo assim, não se esqueçam de mim, Quando eu já estiver velho, as palavras de um baixão, que fala verso rimado, mas quem fala é Jesus Cristo, com o seu poder sagrado, Agradeço todo dia, pois o dom das profecias, é ele quem tem me dado, muita gente hoje em dia, reclama de tudo o que acontece, Se ganha ou se perde, da mesma forma se enfurece, mas temos que agradecer, Esse é nosso dever, que muita gente esquece, a oração tem poder, de nos livrar do perigo, agradecer sempre a Deus, pois ainda estamos vivos, Eu tenho a maior riqueza, eu falo e dou certeza, tenho os melhores amigos, Deus quando fez o humano, para o amor multiplicar, talvez ele não soubesse, a que ponto ia chegar, A inveja e a traição, aumenta sem condição, e não devemos aceitar, mas as nossas amizades, Elas envolvem amor, elas envolvem amor, enquanto alguns atiram pedras, Sempre ofereça a flor, nessa hora eu te digo, Quando a gente tem um amigo, Temos que dar seu valor, Nos momentos de aflições, Ele não te ignora, Se cair ele te levanta, E se precisar também chora, E mesmo ele distante, Nem sequer por um instante, Da sua vida vai embora, Agradeço a você, Pela sua amizade, Pessoas assim são raras, Em toda a humanidade, E que a nossa união, Fique em seu coração, E morir na eternidade, Vou parando por aqui, O meu coração até chora, O anjo aqui desceu, Para mandar a tristeza embora, Peço a benção de Jesus, Para que vosso passo conduz, E a Virgem Nossa Senhora,